A caravana partiu lá de Natal, como ela mesmo disse, no rumo das águas, olhando todos os projetos, olhando também o acalento dos sonhos, da esperança dos nordestinos e ao final esta caravana sai feliz, tem suas preocupações, como isto é natural, mas sai feliz pelo que viu e mantendo e acalentando no coração a esperança de dias melhores, a esperança de que os projetos possam ser concretizados e assim o povo de Deus, este povo nordestino, sedento da água e da justiça, possa receber as bênçãos da abundância da água.